Música Nesta madrugada chuva forte, vento forte aqui na cidade de Paranavaí Muitas árvores caídas, nós estamos aqui na avenida Parigô de Souza Onde a chuva foi tão forte, o vento foi tão forte que arrancou esta árvore com raiz e tudo Os motoristas estão trafegando ali pela avenida E o trânsito está interditado no sentido de quem vai para o bairro Madrugada de vento forte aqui na região noroeste do estado E nós vamos acompanhar, vou trazer para você mais imagens de vários pontos da cidade de Paranavaí Onde o vento passou tão forte que derrubou várias árvores Esta aqui é a avenida Parigô de Souza Para vocês verem Para dar uma olhada aqui O pessoal vindo lá Você pode perceber que todas as árvores foram arrancadas pela raiz O vento foi tão forte que arrancou a árvore totalmente pela raiz E nesta aqui, ela acabou caindo sobre uma residência Olha só Acabou caindo sobre o muro desta residência Vai tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui Para filmar para vocês Olha só Olha o estrago que causou esta árvore aqui Nesta residência Por sorte, graças a Deus, ninguém ficou ferido Mas o susto foi grande Olha só A gente vê aqui, a gente pode ver Os moradores já subiram por aqui Colocaram uma lona aqui O estrago foi grande Mais uma árvore, como você pode ver Na Praça dos Pioneiros Vento forte, estou debaixo de uma tenda aqui Agora o tempo deu uma acalmada em Paranavaí Mas os estragos Continuam Sendo registrados Na nossa equipe de reportagens E nós estamos andando Pela cidade de Paranavaí Trazendo para você os estragos Que esse vento forte Nesta madrugada Causou aqui Na cidade de Paranavaí Tchau